Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, vamos aqui fazer de conta que tá tudo normal, que eu não passei um mês sumido e voltei aqui pra fazer um unboxing, que era uma coisa assim, assim, pode parecer que foi isso, mas não foi. Recentemente, na verdade, eu comecei a fazer lives lá na outra rede social de vídeos, de stream, na roxinha, e aí quem quiser me seguir por lá, pode seguir, e eu tô fazendo lives vários dias da semana pelo período da manhã, e daí, junto com outras coisas, junto com o trabalho, com a vida, eu tô sem vibe pra gravar, não vou omitir aqui, e tem até alguns roteiros meio prontos, tem ainda, na verdade, que não saíram, né, de vídeos que obviamente não foram gravados, eu nem falei, mas hoje eu tô fazendo um unboxing, acabaram de chegar livros aqui em casa da Book Friday, eu vou abrir esse primeiro, que é um pacote único, e esse unboxing vai ser meio unboxing, meio book haul da Book Friday, tá entendendo? Porque tem uns e-books também, que eu comprei, que estavam bem baratinhos, e eu queria falar sobre eles aqui também, falar sobre eles não, né, dizer quais foram, falar um pouquinho sobre eles também, quem sabe, vamos lá. Dessa vez tô organizado de tesoura, a chave de fenda ficou com Deus, na verdade nem ficou, tá por aqui em algum lugar. Por um momento eu pensei que eu tinha comprado um livro repetido, já tava nervoso aqui, ó o livro qual foi, A Metade Perdida, de Britt Bennett, Eduardo Leite, escritor, autor de Maremoto, que já tem vídeo aqui no canal, falou, hum, A Metade Perdida tá barato, aí eu botei no Twitter, gente, pra quem já leu A Metade Perdida, será que eu vou gostar? Aí várias pessoas que eu gosto do trabalho, que eu acompanho, que eu confio no gosto, disseram que era, tipo, foi livro favorito do ano passado, que eu ia gostar muito, que gostaram muito e tudo mais, então eu peguei e comprei. Agora, deixa eu ver quanto foi, nem lembro. Na verdade eu não tô entendendo o que é que tá escrito aqui nessa nota não, mas eu vou amassar, e eu acho que foi R$28,00. Eu achei até que bom o preço. Hoje em dia, na verdade, bom não, né, assim, a gente compra. Na minha época, um livro barato era um livro de R$15,00, R$12,00, e hoje em dia não se encontra mais, salva algumas exceções, então é sobre isso. Esse aqui é publicado pela editora Intrínseca, tem essa capa muito bonita, e o outro livro da autora, que é As Mães, algumas pessoas gostam, algumas pessoas odeiam, então, né, esse aqui, inclusive, muitas pessoas gostam, muitas pessoas odeiam, então é bom isso pra eu poder formar minha própria opinião quando eu leio esse livro. Quando? Não sei. Agora, deixa eu abrir aqui, porque eu vou ver aqui, vou dizer quais foram os e-books que eu adquiri nesses dias de Book Friday, certo? Um pouco antes, na verdade, da Book Friday, teve Amigo Imaginário por R$3,00, R$7,00, uma coisa assim, aí eu peguei, né, Um Estranho Sonhador, também tava barato, comprei. Aí na Book Friday tinha uma opção de pegar um livro, um e-book de graça, entre umas opções lá que tinha na lista. Entre esses tinha, deixa eu ver, História É Tudo Que Me Deixou, de Adam Silveira, e tinha um de Liane Moriarty, que é Até Que A Culpa Nos Separe, eu peguei os dois. O de Adam Silveira no Kindle Unlimited, que ainda tá, inclusive, se quiser assinar, tem link aqui no box de descrição pra você assinar, pelo meu link, e me ajudar. Eu peguei e comprei, né, de graça, esse Até Que A Culpa Nos Separe, de Liane Moriarty, que eu já li outro livro dela que eu gostei muito, que é o Pequenas Grandes Mentiras. Daí, comprei também, que tava barato, O Circo da Noite, que inclusive já li, maravilhoso. Comprei A Musa dos Pesadelos, que tava R$7,00 também, porque eu li o quê? Um Estranho Sonhador, e foi, tipo assim, um grande surto, li em live, terminei em live também. Muito bom, amei. Aí comprei, já tinha comprado, na verdade, na pré-venda, e chegou A Lagoa, de Pablo Pracheres, e outros livros que eu comprei. São muitos livros, mas cinco e-books. Dora Mar e a Odisseia, que é o mais novo de Itamar Vieira Jr., que escreveu Torturado, que eu também tenho em e-book. Cidadão de Segunda Classe, de Bustia e Mexeta, publicado pela Dublinense, a versão digital também. Leopardo Negro, Lobo Vermelho. Agora, esse aqui foi um surto grande, porque eu já tinha botado na minha wishlist umas três ou quatro vezes, o livro sumia, e eu não sabia o que tava acontecendo. A Amazonia odeia, ou de que sim. Mas aí eu comprei o e-book, porque eu comprei e chegou aqui na minha casa. Na minha casa não, no meu Kindle, né? Porque o físico, aparentemente, ficou com Deus. Não sei se alguém comprou e mandou pro endereço da pessoa, em vez de mandar pro meu endereço. Queria mandar de presente, mas ficou de presente pra pessoa. Aí, Sete Dias Pra Acontecer, que é o livro de Bárbara Sá, do canal Segredos Entre Amigas, e Crônica do Pássaro de Corda, de Haruki Murakami. Pronto. Esses foram os e-books. Só dei uma passeada por eles, né? Porque, normalmente, a gente não faz muito e-book haul por aqui. Aí chegou esse outro pacote, que é um pouco maior. E aqui eu tenho quatro... Quatro ou cinco livros. Nem sei mais. O medo de me cortar. Eu fazendo assim, ó, com a tesoura em minha direção. Perigo. Não abra um caixa assim em casa. Essa aqui mesmo, essa aqui, ela veio bem fechadinho. Às vezes, as caixas vêm fechadas que nem a cara deles. Que entrega. Tudo escudambado. Mas dessa vez veio bom. Veio bem fechadinho. Vamos lá aqui. São quatro livros. É, eu nem lembrava disso. Deu um total de R$99. Então, vocês fazem uma média aí de mais ou menos R$25 por livro, né? Mas teve alguns que foram R$20, alguns foram R$28. O que não vem ao caso dizer aqui. Menino, por um momento, mais uma vez eu fiquei nervoso. Pensei que eu já tinha esse livro, mas não tinha. Deixa eu botar no chão aqui. Porque faz tempo que eu queria e não comprava. E olha isso aqui, minha gente. Ai, essa capa é tão bonita. Eu amo. A Dança da Água de Tanezi Coates. Publicado pela Intrínseca. Esse aqui é um dos livros que também saiu pelo... É... Pelo Intrínsecos, né? Que eu não assino, mas tenho vontade há bastante tempo. A capa é Soft Touch. Que eu particularmente não gosto muito, mas ela é bem bonita. Olha lá. Tu já conhecia esse livro? A Dança da Água é bonitão, né? Tem uma vibe que eu não sei dizer. Mas tem gente, inclusive, que pegou animado e não gostou muito. Meio como se fosse uma coisa meio realismo mágico em alguns momentos. Não sei. Não faço ideia. Mas tá aqui. É um livro que eu queria bastante há algum tempo. Outro livro é esse aqui, ó. A Cor da Pele, da editora Trama. É meu primeiro livro da Trama, que é uma editora que tem muitos títulos, que eu tenho muito interesse de ler. Esse aqui é um livro fininho. Eu pensei que era até maior. Vamos ver quantas páginas ele tem? 250 páginas. 253 páginas, na verdade. Olha lá. Colorido por dentro. Na frente é a mesma coisa. E quando você abre ele nesse esquema... Ele é bem caprichado, né? É até bonitão o livro. Eu gosto. Ele diz que ele é bem... Uma história, assim, bem forte. Foi, inclusive, aqui, ó. Indicado ao Edgar Awards como o melhor romance de estreia. É um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Um novo clássico, não só por sua temática, urgente nos dias de hoje. Mas pela forma genial de abordar um problema de tão grandes dimensões através de um olhar subjetivo e crítico. Top, viu? Esse aqui são dois livros que vão tratar, entre outras coisas, de questões raciais. E aí, vamos para o próximo livro. Que é também de uma autora que eu li à boa filha há algum tempo. Acho que eu até gravei vídeo aqui para o canal sobre ele. Foi um livro que veio na tag, que é Karen Slaughter. E o livro que eu comprei foi esse aqui. Flores Partidas. Que eu estava com muita vontade de ler alguma coisa dela. E essa aqui foi a opção porque estava barato. Eu acho que estava... Barato não. Já esteve mais barato. Confesso. Não vou medir aqui, não. Já teve menos de 20 reais. Eu comprei por 20 reais dessa vez. Mas já esteve, é tipo assim, muito tempo. Nem lembro quando. E ficou com Deus. O que eu gosto dele é porque ele tem essa capa. Mas é uma jacket. Se eu conseguir tirar, eu mostro. E quando você abre... Ela é só olhinho fechado, olhinho aberto. Olhinho fechado, olhinho aberto. Amaram? Eu achei massa. Inclusive tem até um sangue esclarindo o olho. Valeu, meu Deus. Mas eu estou doido para ler. Estou doido para ler. Eu gosto muito de thriller. Para quem já acompanha aqui o canal há um tempo sabe que eu gosto muito de thriller. Então estou com muita vontade de ler. apesar dessas letras esmagadas dentro da página. Vamos para a Flynn. Tem blurb aqui de Gillian Flynn, autora de Garota Exemplar, dizendo que não perde nada dela. Não sei o que, não sei o que. O último livro desse pacote... Desse pacote não. De todos os pacotes. O último livro desse vídeo, né? É o... Menino como é pequenininho. Valeu, mas eu... Toma aí da minha mão. O Reformatório Níquel, de Coulson Whitehead, ele é o autor de The Underground Railroad. Meio inglês, ótimo. Ah lá, vai focar assim ou não? Hum, acho que não. Mas aí... Ah, aqui ó, focou um pouco. Eu acho. Essa é a capa. O Reformatório Níquel é, teoricamente, um lugar que os jovens vão para, tipo... Tipo, tomar um rumo na vida. Tipo assim, uma coisa direitinha, uma escola desse jeito. Deixa eu só confirmar aqui. Diz oficialmente ser... Não, promover o desenvolvimento físico, intelectual e moral para que seus internos se tornem homens honrados e honestos. Desta, na verdade, né? Que é uma grotesca câmara de horrores onde os sábicos funcionários batem nos estudantes e abusam sexualmente deles. Onde oficiais corruptos roubam comida e suprimentos e onde qualquer menino que se rebele corre o risco de desaparecer. Diga aí. Esse aqui é um livro que eu tô com muita, muita vontade de ler. Ele também vai abordar questões raciais aqui. E ele parece ser muito mais profundo do que isso. Só por essa partezinha que eu li aqui dá pra perceber quão impactante deve ser essa leitura. Tô, assim, com a expectativa lá em cima. Porque eu tô com muita vontade de ler. Todas vezes eu tô com muita vontade de ler. Se eu não tivesse com vontade, eu nem comprava, né? Se bem que tem livro que a gente compra pra ter. Não é pra ler. Ai, como é bom gravar vídeo, né? É ótimo ser booktuber. Ah lá, esses foram os livros físicos que vieram. E... Ai, meu Deus. E os e-books que eu falei, né? Aí, fora esses... Tem mais algum? Não, os da Book Friday foram só esses mesmo. Se alguém comprou com o meu link, muito obrigado. Se você não comprou com o meu link, mas vai comprar na próxima promoção, muito obrigado também. Já agradeço de antemão. E aqui embaixo, no box de descrição, tem links por onde você pode comprar livros, não só da Amazon, mas do Submarino e da Americanas também. E vai ajudar demais. Como sempre, já sabe, né? As redes sociais passaram aí ao longo do vídeo em algum momento na página. Fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. E é isso, demorei, mas voltei. Aqui tá um vídeo para vocês inscritos desse canal, né? Que por vezes fica as moscas, mas eu tô por aqui. Inclusive, não deixe de seguir o Elefante Literário no Instagram, no Twitter e lá no Twitch também, sabe? Onde tem lives de manhã, sabe? Eu falei o nome, mas tem na linha também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. A gente se veja já aqui no Elefante Literário. Valeu!